Fala galera, Luiz do canal Por Dentro da Concessionária gravando mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje estarei mostrando pra vocês o funcionamento da multimídia da Hilux 2021 Então você que tem curiosidade em saber como é que funciona É só tá assistindo o vídeo até o final que eu mostro pra vocês aí Algumas funcionalidades bem interessantes dessa multimídia Você que quer comparar também, você que tem a versão anterior Quer saber como é que funciona da versão anterior também Vou tá deixando o card pra vocês aí do vídeo que eu falo só sobre a multimídia da versão passada Então é isso aí, já gostou da ideia, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal E acompanha o vídeo aí até o final Tem bastante conteúdo interessante aí pra vocês no canal Então é só tá dando uma conferida aí, tá bom? Vou deixar o link da playlist dos conteúdos exclusivos só sobre Hilux Então é isso aí, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Bom, esse é o home, né? Da multimídia, né? A tela inicial, na qual aparece aqui do lado direito o mapa do GPS Do lado esquerdo aqui na parte inferior o Apple CarPlay Na parte de cima aparece ali em relação à mídia Aí continua vindo com os botões físicos aqui Como vocês estão vendo, sendo que esse aqui é o do volume E esse aqui também desse lado E sendo que esse aqui é pra você saltar as faixas Caso você utilize o rádio ou também através do Bluetooth, tá? Aí, aqui já aparece o atalho direto para o CarPlay Tá? Então esse aqui é o layout É bem interessante Aparece os aplicativos compatíveis Telefone, mensagem Todos os aplicativos que são compatíveis já aparecem aqui, ó WhatsApp, Spotify Então é bem legal Tem um certo delay, gente Por conta do cabo que eu estou utilizando, tá? Porque esse espelhamento é através do cabo USB E o cabo que eu estou utilizando aqui no momento Ele não é genuíno Agora vamos aqui entrar no menu, né? São essas as opções Destino para o GPS nativo da multimídia Áudio Telefone Aplicativos, né? Só que esses aplicativos aqui É referente ao espelhamento da própria multimídia, tá? Como eu estou usando o do CarPlay, né? Através do meu telefone Aí, caso eu queira entrar Eu tenho que voltar para a opção que já está aparecendo aqui também Aqui informações em relação à multimídia, né? E também as viagens, né? Aqui ele deixa registrado Não somente aqui no computador de bordo Mas você tem essas informações aqui Na multimídia por ser integrado Aí aqui Você apertando de novo Ele mostra a relação de consumo Aí vai atualizando E vai mostrando A planilha aqui através dessas colunas Aí entrando aqui em configurações Você vai ter aí a opção de hora Do sistema Idioma Definição de projeção Aí está o CarPlay Ligado E o Android Auto Se você deixar ativado Como está aqui Vai automaticamente conectar O CarPlay e o Android Auto Quando você colocar USB, tá bom? Caso você desligue Aí você tem que fazer isso manualmente Aí aqui a opção de Bluetooth Não está disponível Por conta do espelhamento Está ativado As opções de áudio Telefone também não está disponível Porque já está lá no espelhamento Então se você desconectar E essas duas opções aqui Aparecem para você configurar Aí descendo aqui Tem as pré-definições do veículo Algumas configurações Você pode estar fazendo por aqui Como por exemplo Manutenção Aí você pode estar colocando aqui As informações E o carro vai lhe avisar Quando estiver perto De fazer as revisões Pré-definidas aqui Ou configuradas por você Lembrando Quando você compra o veículo Essas informações aqui Já são colocadas Aí no seu veículo Por isso que quando chegar Perto da quilometragem Ou da data Geralmente aparece Uma mensagenzinha Bem aqui Só mostrar para você Geralmente ela aparece Nessa parte aqui Deixa eu mostrar Isso Geralmente aparece aqui Onde tem esse simbolo Aqui E aí aparece a mensagem Para você procurar a concessionária Por conta de estar próximo De fazer a revisão Então você pode estar colocando Por aqui também Por exemplo Olha o do motor Você coloca a data Né? A distância que você quer percorrer Né? No caso Por exemplo Se eu fizer Se eu fizer a revisão hoje Aí eu tenho que fazer Daqui a um ano Aí eu coloco a data Aqui Né? Certinho Coloco Quantos quilômetros Eu tenho que trocar No caso É dez mil E se eu já tiver rodado Alguma coisa Eu só boto O que está faltando Por exemplo Se eu troquei Com dez mil Mas eu já rodei cinco mil Aí aqui você bota só Cinco mil embaixo Que é justamente Para o carro calcular Para não deixar passar Do período Tá? Então é um item bem legal Bem interessante De estar mostrando aí Para vocês Navegação Como eu falei Essa aqui é Em referência Ao GPS nativo Da multimídia Porque você tem a opção De usar o nativo E tem a opção De usar o seu telefone Através do espelhamento Tá? Aí aqui as configurações Do Wi-Fi Tá? Você pode estar Conectando Aqui você deixa ligado Para você estar Conseguindo configurar Aí voltando aqui Agora vamos para áudio Aqui Em fonte Quando você aperta Aqui em fonte Você consegue escolher Qual A opção de áudio Que você quer utilizar O meu telefone Está conectado Aí tem a opção aqui FM AM Bluetooth está desligado Por conta do O espelhamento Está ativado O Mirascast Que é o espelhamento Da própria multimídia Tá? Mas aqui na nossa região No Brasil Geralmente não funciona E a TV Porque essa multimídia Aqui ainda tem TV Agora voltar aqui Mapa Aqui É o GPS Da própria multimídia Que você pode estar Configurando Destinos favoritos Casas Enfim Você pode estar Fazendo tudo Por aqui Aqui É onde você muda Algumas opções Você pode estar botando Para aparecer as trilhas Modo de mapa Que você pode estar Escolhendo aqui Os layouts Que você quer Ele pode mostrar Tanto o trilha De um lado Quanto o mapa Convencional Do outro Como eu Havia mudado Antes Aí aqui Você consegue Estar Colocando O endereço E um dado Interessante Aqui Que geralmente Você Não encontra Ou as pessoas Não explicam Para você Essa emergência Aqui Olha que legal O carro Ele pega Sua localização Exata Por exemplo Nesse exato momento Na Toyota Aqui de São Luís A BR Então Se eu quiser Por exemplo Se eu estiver Precisando E no hospital E não conheço A região Você pode estar Vindo aqui Na sua multimídia Aí bota aqui Hospital E ele já mostra Aqui para vocês Todos os hospitais Próximos Do seu veículo E quantos quilômetros Você está De distância Deles Por exemplo Se eu quiser Se eu estiver Interessado Em ir no pronto-socorro Aqui do Anil Próximo A nossa loja É só aperto Em cima Aqui Ele já dá Aí o endereço Fazendo isso Eu não preciso Ficar procurando Ele automaticamente Já mostra a rota E eu vou Ao encontro Do lugar Na qual eu selecionei Então isso é muito interessante No caso de emergência Se você está Num Sei lá Num estado Que você não conhece Então é um item Bem legal De estar mostrando Para vocês Porque isso aqui Inclusive Pode ajudar você Até salvar uma vida Porque Nunca se sabe Quando é que a gente Vai precisar Né Aí vamos aqui Agora entrar novamente No CarPlay Para a gente Estar vendo Quais Os aplicativos Os aplicativos que funcionam Telefone Apertando aqui Aparece É As opções Aqui Né O histórico No caso Meu telefone Está conectado Aqui Contatos Aparece aí Também Todos os meus Contatos Caso Eu precise Fazer uma ligação Direto Da Da multimídia Também Eu posso estar Discando aqui E Ligando Então É um item Bem interessante Aplicativo de música Também Eu posso estar Utilizando Tá Ó Aí aparece As opções Aqui do Spotify Ó Você pode estar Vendo aí A listagem Né Com Alguns Algumas opções Que ele mostra Aí Aqui Vamos ver Como é que funciona A questão Também Do GPS Esse aqui É o GPS Do telefone Tá O Google Mapas Como você estava vendo Aqui Aqui é o mapa Do Google Então Aqui também Você pode estar Mexendo normal Você pode estar Colocando o seu telefone Também E tá Espelhando aqui O interessante Que eu achei Também Foi a notificação Tá gente Do WhatsApp Que aparece aqui Outra informação Interessante Que muita gente Pergunta É em desrespeito A questão Da luminosidade Da multimídia Muita gente Tem dúvida Como é que faz Para regular Então Quando você Aperta aqui No menu Você vem aqui Na opção Exibição Aí vai aparecer Bem aqui embaixo Ajustar Contraste Geral Ou da câmera Esse câmera aqui É da câmera de ré Aí Para você configurar Você vem aqui Em geral Aí aqui Eu tenho as opções O contraste E do brilho Então é muito fácil Você vai Configurando aqui A seu gosto Então É um item legal Para Ensinar Para vocês Por conta Que é uma dúvida De alguns clientes Já veio Muito cliente Aqui Pedir Para ensinar Essa Esse ajuste Aqui em relação A luminosidade Dessa multimídia É isso aí galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já sabe Gostou do vídeo Deixe o seu like Comentem aí As suas dúvidas Que ficou a respeito Dessa multimídia Que assim que possível Eu vou estar Tirando elas Para vocês Lembrando Que algumas funcionalidades Que vocês viram Nesse vídeo aqui Da multimídia Não vai estar disponível Para as versões SRV e SR Porque tem alguns itens Que é exclusivo Da versão SRX Então É isso aí Assim que chegar As outras versões Eu vou estar gravando Para vocês Tem vídeo da SR Para gravar Para vocês também Tem um vídeo também Da SRV Novo modelo 2021 Tem um vídeo Da SW4 Estou aguardando Chegar aqui na loja Enquanto Não posto vídeo Sobre as novas versões Porque ainda não chegou Aqui na loja Conheçam Os outros conteúdos As versões anteriores Também Já tem bastante vídeo Legal aí Para vocês conferirem Então é isso aí galera Muito obrigado Pela audiência de vocês E até a próxima